Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, Timarço da Globo Rony. Tudo bem, Arnaldo? Tudo certo, maestro? Beleza. Tudo certo, maestro? Beleza. O autorista rolando na tela da Globo a partir de agora pra você. Tentou o passe, não conseguiu o domínio. Tentou o passe mais à frente. Passou lá no alto, rapaz, não recebeu, tá bravo até agora. Olha lá, tá bravo até agora. Aí tentou o passe mais à frente. Roubada de bola! Rodrigo. Recupera a posse de bola. Tenta encaixar um contra-ataque agora. Recebeu! Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Tá marcado o impedimento. A gente vai ver agora que o Bandeirinha, acho que tava... Não sei o que que deu no Bandeirinha. Ilusão de ótica, PC. É, foi mal. Falhou o assistente. Deu uma rifada de bola. Chega bem pra fazer o corte. Lutuca ergueu a cabeça, procurou, recebeu! Pegou legal. Era uma posição difícil. Despaixa jogada na pro ataque. Contou o passe. Demand. Rifada de bola. Lucas Veríssimo. Boa bola. Eduardo Sacha. Tá marcado o impedimento. Dá um chutão pro ataque. Torcedor não gosta. Se manda na velocidade. Léo. Tentou o passe mais à frente. Falta. Tentou o passe. Boa bola tocada. Boa bola tocada. Léo. Tentou o passe. 0 a 0. 0 a 0. 0 a 0. Se manda pela esquerda. Boa bola tocada na esquerda. Bate pro gol. Bate pro gol. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sadia. 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 Agora com 30% menos sódio. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Que toque. E entrega mais à frente. No seu estilo. Carregando. Conduzindo. Criando. Tentou fazer uma jogada individual. Perdeu. Se apresenta é a opção. Pode até bater. Tá aí. Tá aí. E toque. É um chutão lá pro ataque. Vai tentar fazer uma jogada individual. Perdeu. Chega rasgando e tirando dali. Tá marcada a falta. Tentou o passe. Vai à frente. O goleiro defendeu. O goleiro defendeu. E eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar. Você tá apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Procurou a opção. A bola saiu. Tá marcada a saída de bola. Eduardo Sacha. Eduardo Sacha. Tentou. 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 Tentou.